Vou fazer um vídeo aqui então do GPX com CM, o CM está aqui nesse celular que é o Pocophone e o GPX está nesse ASUS aqui, vou pôr os dois juntos em volume máximo, vamos ver aqui a conexão, tá tudo aqui, ligado esse aqui, não sei se vai dar para ver, mas está ligado também, volume máximo Best Blast, tudo no máximo aqui também com a bazuca ativa, vamos ligar então o CM primeiro, foipm tô ficando no crazy C.M. 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 C.M.